Música Levantem a cruz Vamos, levantem-na Não façam isso, não matem-me, Senhor Não, levantem, matem-nos Se tu és a filha de Deus, salva-te a ti mesmo Nós merecemos isso Mas ele não Nós pecamos E nossa punição é bem justa Só te peço, Senhor Que te lembres de mim Quando entrares no teu reino Em verdade te digo Que ainda hoje Estarás comigo no paraíso E pondo a bucha com vinagre em sua boca Ele bradou dizendo Pai Em tuas mãos entrego meu espírito E aí E aí E aí E aí Já é o terceiro dia E não ressuscitou Jesus Os dois discípulos assim diziam Andando no caminho de Emmaus Um alvoroço em Jerusalém A cruz azia e sangue sobre o chão E o Cristo Jesus ressuscitado E no vazio do sepulcro a salvação Do encontro inesperado Da glória com a frustração A morte lado a lado com a vida E o cordeiro e a decepção De um lado os homens sem a sua inspiração Do outro lado forte bravando como um leão A sua presença eu posso sentir Ele ressuscitou e está vivo E Ele está presente aqui Ressurreto e inabalável Seu poder incomparável A verdade eu sou Das nações o desejado O sobrenatural, a rocha eterna O Deus inexplicável O grande e o eterno O príncipe da paz Com a janta sua voz Tudo faz e desfaz Tem autoridade em suas mãos E é o autor da criação Eu vejo a glória no ambiente Inundando este lugar Se alguém está morto Hoje vive em medida Ele subiu ao céu em majestade E prometeu vir nos buscar Buscar os santos Remidos e no sangue lavados Os retos que não vivem Uma vida de pecado Vigiai o noivo Vem aí buscar os preparados Lá vem o rei dos reis Descendo sobre as nuvens Contado de poder No grande dia iremos ver Veremos os arcanjos Os anjos adorando Os salvos se alegrando A trombeta soando E ouviremos a mais bela melodia Santo, santo, santo Lá vem o rei dos reis Lá vem o rei dos reis Descendo sobre as nuvens Lá vem o rei dos reis Lá vem o rei dos reis Lá vem o rei dos reis Santo Polo O rei dos reis Voce Lá vem o rei dos reis Burda